Olá, seja bem-vindo mais uma vez com o nosso canal Alex Historiais Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra você como que você faz pra estar apagando ou excluindo um pagamento agendado no Banco Inter Se você agendou um pagamento aí e você quer excluir, vou mostrar pelo celular como que você faz pra estar apagando esse agendamento aqui, ok? Então, vamos para o nosso vídeo Pronto, então aqui é muito fácil, então pra você estar excluindo um pagamento agendado aqui no Banco Inter pelo celular Eu já fiz aqui pelo computador, agora vou fazer pelo celular Então faz o seguinte aqui, vamos abrir aqui o Banco Inter Pronto, aqui na sua conta aberta aqui do banco, você vai fazer o seguinte Você vai clicar onde pra você ver isso aqui? Você vai clicar aqui, ver extrato, aqui em cima também não, ver extrato, dá um clique Pronto, e aqui você vai fazer o que? Você vai rolar pra baixo aqui, e tem aqui embaixo aqui, agendamentos Então no meu caso aqui só tem um só Então você pode ver aqui, agendamentos, é só dar um clique em cima aqui Aqui ó, aquele A pra você o pagamento, olha o pagamento do boleto e tal É só dar um clique em cima aqui, ó, dá um clique em cima dele E pronto, ó, aqui ele vai abrir pra você algumas informações pra você Ó, quando que vai ser pago esse boleto, no caso vai ser compensado na próxima segunda-feira Aqui na descrição do pagamento, agendado, e tem aqui embaixo aqui ó, ações Então você tem que excluir o agendamento, tá vendo? Se você dar um clique, ele vai te perguntar pra você se você quer excluir Então é só clicar em cima e excluir esse agendamento aqui Depois que você excluiu aqui, eu não vou excluir porque eu vou deixar o agendamento Pra pagar esse boleto aqui mesmo, tá, segunda-feira Então é só clicar em excluir, ele vai ser excluído esse agendamento aqui, tá certo? Então depois disso, só voltar aqui na tela inicial e pronto Tá liberado aqui o seu, o pagamento aqui, tá, não tá agendado mais, beleza? Então bem fácil aí Bom vídeo feito, espero que você tenha gostado, né Que esse vídeo realmente tenha ajudado você Se ajudou, convido você compartilhar o nosso vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal Então, até a próxima